Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Prejuízo estrondoso. E agora, o que vai acontecer com o C6 Bank? É o fim dos cartões de crédito Mastercard Black, Standard Internacional? É o fim dos investimentos com o C6 Bank? É o fim, Danilo? Danilo, não me esconda nada, o que você vai fazer sabendo agora que o C6 Bank gerou um prejuízo de 607 milhões em 2020? Diga aí, Danilo, o que você pensa sobre isso? Está com medo, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, o C6 Bank teve aí o seu ano 2020 com prejuízo no valor chegando a 607 milhões em 2020. Vamos à nota, então. O Banco C6 Bank tem prejuízo de 607 milhões em 2020. Segundo a instituição, o resultado é decorrente de investimentos para a evolução de sua estrutura operacional. O Banco C6 Bank, fundado pelo ex-BTG Marcelo Kallin, em 2018, registrou o prejuízo líquido de 606,950 milhões em 2020, 149,7 pior que o rombo de 243,034 milhões em 2019. Segundo a instituição, o resultado é decorrente de investimentos para a evolução de sua estrutura operacional. O resultado bruto da intermediação financeira foi de 16,737 milhões em 2020, com queda de 14,2% na comparação anual. As receitas de prestação de serviços, no entanto, saltaram 271% a 123,904 milhões. Despesas de pessoal administrativa tiveram alta de 93,1%, 854,401 milhões. Os resultados do banco incluem C6 Bank Corretora de Títulos e Valores, a C6 Holding, a C6 Caimã, NTK Solutions, C6 Corretora de Seguros e a Instituição de Design e Ensino, Aprendizagem e Treinamentos. O resultado do banco Fixa, que foi comprado pelo C6 em julho do ano passado e rebatizado de C6 Consignado, foram consolidados dessa data até 26 de novembro, quando o controle passou a Carbon Holding Financeira, que também é controladora da C6. Agora o C6 tem 15% capital do C6 Consignado. No seu balanço separado, o C6 Consignado informa que teve prejuízo de 110,975 milhões em 2020. Sua carteira de crédito é de 3,565 bilhões. A carteira de crédito C6 atingiu 1,306 bilhão ao fim de 2020, com um crescimento de 645,2%. Em dezembro, o C6 Bank anunciou um aumento de capital de 1,3 bilhão. O aporte avaliou o banco em 11,3 bilhões. O dinheiro veio de um grupo de 40 investidores, entre pessoas físicas e family office. Todos brasileiros. Os atuais acionistas não acompanharam o aporte e foram diluídos. Na ocasião, o banco disse ter atingido a marca de 4 milhões de contas abertas. O C6 Bank terminou o índice de Basileia de 17,83% ante 12,57% em 2019. O conteúdo foi publicado pelo Valor Pro, tá certo? E aqui nós estamos transmitindo as informações referentes ao valor investido. Bem, como vocês sabem, o C6 Bank fechou parceria com diversas empresas que vocês viram aqui agora e também com a TIM recentemente se uniram aí para poder fazer trabalhos juntos, né? Como acontece com os bancos digitais, isso vem sendo comum no Brasil, eles fazerem rodadas de investimentos para poder se manter firme e forte no mercado através de engajamentos e criação de serviços e produtos. Se você pegar o banco digital número 1 do Nubank, desde a sua fundação ele vem dando prejuízo amargamente desde o início. E quando você pega outros bancos digitais, também vem amargando aí os pontos negativos e positivos da sua conta digital. O banco original recentemente também dando prejuízo desde a sua fundação e agora parece que começa a ficar no verde, né? E o C6 Bank não é diferente. Para que eles consigam dar uma alavancada e melhorias nos seus produtos, eles precisam criar novos serviços. E criando novos serviços, cria-se então prejuízo também junto com a instituição. E aí estão os resultados negativos do C6 Bank perante ao ano 2020, pelo trabalho que eles vêm fazendo. Divulgação em massa, liberação de crédito em massa no consignado, liberação em massa de limite nos cartões standard, internacional dos seus clientes sem anuidade, sem anuidade para o cartão standard, e para o cartão black, dando acesso à sala VIP. Recentemente fizeram parceria em Porto Seguro com o Sala VIP também. E depois, aumento de limite em massa dos seus clientes, chegando aí para alguns membros do canal, conforme já fiz vários vídeos, 150 mil reais de limite para um cartão black. Então o C6 Bank, com essa nota aí que nós passamos para vocês, para mim não é surpresa nenhuma que eles deram negativo. Para mim não era. Baseado ao que eles vêm fazendo nos últimos meses aí, para poder ganhar engajamento com seus clientes. Tá certo? Mas não é de se preocupar neste momento referente a isso, ou porque a própria nota diz do banco, que é referente a investimentos que eles estão fazendo junto ao seu banco digital, o C6 Bank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de olho para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, iniciante e pleno. Amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.